Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você vai se ver se o que você vai se ver se a sua vida ? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, cara. 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 Você está bem, seu nome. Salve-se. Assim, vamos nos derrubar. E não é muito mais. Caramelo. مية. مية. طباحيك يا بيت. مية؟ زوبة؟ اه. إيه اللي جابك يا بيت? لست طبالتك حاتبهد للدنيا. ماتخافش يا بيت. لها ماتخافش ايه يا عملي معروف. انا مقدرش ارجعك الشغلة تاني. شغلة ايه يا عبا؟ ده اللي هشجلك. هالله. انت اللي تشغليني. ايه. هتشغليني ايه بقى استي زوبة؟ صفراجي ولا مرمطون. عايزك تعملي فيلمي على حسابي. E eu vou fazer o que é a minha filha? Com o dinheiro. Eu também não entendi nada. Fácil. O rei, 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 o rei. Eu vou fazer o rei, o rei e a minha filha. Fácil. Eu não gosto de ver a meinen. Eu vou levar eles. E eu vou levar eles. Por que eles? Filha da minha filha em portugues. Para portugues? Foi quando eles trabalharam? Ele já estava perchádei em português! Ok, ele? Ele estava fazendo portugues. Sim, como eles ficavam com os outros. bena? Olha, olha... É que eu quero fazer o filme Backos na傳, todas as pessoas que todas aquelas. Você não gostou de dizer que precisas de ter tempo para gastar? Eles são pagãos certos. Vão, manteita, se tente! Ah... Zuba! Eu vou fazer um filme de cacar a vida. Olha, Zuba! Mas eu tenho que fazer um filme de cacar. E o que você tem? Sim! A primeira filme é que o primeiro filme tem um único que você conhece. Seja que você possa ter um filme de cacar. Não, deixe o filme de cacar. Mas nós só vamos ver sobre a história que vai mostrar o que você vai fazer. Você vai aprender a música e a música e a música. E a gente vai começar a teoria. Mas, eu quero mais e eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Você vai fazer tudo que você vai fazer. Se você vai fazer uma coisa que você vai fazer. Quando você tem a sua mãe, você vai fechar a minha mãe. Você vai fazer isso. Você vai me fazer isso. Eu vou falar com toda a dica. Vamos fazer isso antes de você fazer isso. Você vai ver. Seja com você. Obrigado. Polar! Polar! Oferno! Polar! 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 Vámonos! 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 Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto